Câmara de Educação do Consórcio Brasil Central se reúne pela primeira vez durante o Fórum de Governadores. Entre as propostas apresentadas durante o encontro estão metas quanto à elevação das médias do ensino de desenvolvimento da educação básica e a redução na evasão na distorção escolar. Inicialmente, conforme o mapa estratégico apresentado na reunião, ficou definido que a região Brasil Central deverá superar a média nacional do IDEB até 2022. Os gestores buscam fortalecimento de forma conjunta. Nós queremos unir esses estados do Consórcio Brasil Central mais o estado do norte, Tocantins e Rondônia e, com isso, poder trocar as nossas experiências exitosas, conversar sobre as nossas fraquezas, os nossos problemas, nos fortalecer, porque é mais difícil você quebrar seis varetinhas do que você quebrar uma única varetinha, que é um estado. Então, nós vamos unir nossas forças para enfrentar esse momento de dificuldade que o país está passando. Nós vivemos no século XXI, que é o século do conhecimento. Qualquer avanço pessoal, humano, como nação, passa por uma educação. O mundo passa por mudanças muito profundas na área ambiental, na área tecnológica, na área social, na área demográfica. E se nós não tivermos cabeças pensantes com conhecimento suficiente para encontrar solução para os desafios do mundo em todas essas áreas, nós seremos atropelados pelo mundo. Os objetivos da Câmara de Educação reforçam a proposta da política do governo do estado de uma educação integral e humanizada, que vem sendo aplicada no Tocantins. O mais importante é nós termos a possibilidade de, nesse consórcio, mostrarmos de forma muito incisiva para esses estados, esses outros cinco estados, aquilo que é, de fato, o sentido da educação integral humanizada. As propostas e alterações na base conceitual da Câmara foram encaminhadas para a apreciação dos governadores dos estados que compõem o consórcio Brasil Central, durante o terceiro fórum da entidade, realizado pelo governo do Tocantins, em Palmas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto